Revisão constitucional, o Presidente não tem qualquer intervenção. É um daqueles casos em que, quando vier a lei do Parlamento, se houver uma lei de revisão constitucional, é obrigada a promulgar. Portanto, não tem iniciativa, não se pronuncia e não pode sequer vetar ou levantar questões de constitucionalidade. É uma questão dos partidos, dos deputados, eu respeito. Mas ela não é revista há muito tempo, não lhe parece, pelo menos, se a ideia é boa ou não? Sabe que eu próprio defendi que há dois pontos em que era importante haver uma revisão. Os metadatos, para não haver chumos consecutivos do Tribunal Constitucional e o problema da lei de emergência sanitária. Amanhã temos uma outra pandemia, temos uma outra epidemia, não podemos ter o risco de casos em tribunal a dizer que há abuso de poderes, é constitucional ou não. Quanto à primeira questão, como sabe, já estava prevista há muito tempo, uma reforma reformulação dos vistos Gold, que foi aprovado em sucessivos orçamentos de Estado e depois adiado. Não me vou pronunciar sobre a reformulação em que termos é, não é, é o fim definitivo, não é. É uma questão que o Parlamento terá de votar e depois, quando chegar às minhas mãos, verei se é em condições de assinar ou não. Não me vou pronunciar sobre o que foi aprovado em que termos é. Então, eu vou ter que vergonha. Eu vou ter que vergonha. Eu vou ter que vergonha. Eu vou ter que vergonha.